Caralhinha, bota pra onde na gada aqui, vou dar uma pescadinha Tenta pra ver se eu pego os peixinhos aqui pra comer a noite aí, tá achando que é coisa feia Eu vou tentar pra ver se eu sei jogar aquela faída, viu? Vamos lá, gente Olha, 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 tá ferruindo o cabrinho com o rapaz Vê se vem peixe Bora ver, vamos ver se vem peixe Ó, esse pequenininho tá pulando Ó, esse pequenininho tá pulando Eita aí, tá pelo menos que vem pra pulando Tá pelo menos que vem, tá pelo menos que vem peixe Vamo ver Vamo ver Não parece que não vai vir não Será que um dia eu tô reunindo a pesca? Vamo ver Vamo ver Vamo ver, vamo ver Até agora nada Ih, gente Vamo ver Vamo ver Vamo ver Pescador ruim da outra Pescador ruim do filho da peste Vamo ver 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 Não tem retorno Veio Veio Vamo ver Vamo oiki Vamo ver Vamos ver agora! Olha! Olha! Filma! Filma lá, Victor! Olha! Olha! Aqui é assim o peixe! Tem peixe, parece! Mas pula, viu? Os pequenos, estava cheio de pequenos! Só pequeno, velho! Tem grandeza! Está pinigando por dentro! Olha! Tudo pequenininho! Não vai vir um grande, velho! Eu falei para o cuscuz de noite! Estou louco! Olha! Sumiu tudo os pequenininhos! Fugiram tudo! É o camarão, velho! É o camarão! Olha! Vixe! Está vendo? Fraco, velho! Fraco, fraco! Está fraco a pescaria, hein? Dá outro nesse lugar aqui, que é para ver se... Olha! Veio um aqui, olha! Eu não vi, olha! Pelo menos um pequenininho veio, rapaz! Olha! Esse pescador é mais fraco do que... Mas esse é muito pequenininho! Ele está com medo de soltar o bichinho e é feminha, né? É feminha onde soltava ele produzir, hein? Não pode pegar, hein? Está outro! Está outro! Tem outro aqui, aonde? Está outro pequenininho aqui! Aonde, filho da peste? Está vendo o dedo, hein? Olha! O pescador mais fraco! Eu pensei que era o meu dedo, filho da peste! O pescador mais fraco é esse aqui, olha! Só aqui para não matar o bichinho! Agora desse canto daqui, quem sabe se não está aqui, né? O peixe! Vamos ver se o peixe não está aqui! O certo era empurrar você aí dentro para ver se você pega água! Ou peixe ou água! Vai buscar os peixes lá embaixo? Não! Aqui é assim, olha! Eita, rapaz! De cima está com essa! Quer ver? Quando começar a descer, Victor! Filme a água para você ver! Olha! 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 Nossa senhora! Está cheio de pequenininho, velho! Agora, os grandes devem estar dentro dos matos, dentro dos capim, né? Para se reproduzir! Olha! Pequenininho tem muito, bastante! Grande mesmo! Não vem nenhum! Filma ali a orla! Acabou! Ah, pô! A fraca de pascaria! Ali eu estou passando na orla aí! Um beijo! Olha! 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 Vai! Vai! Olha! 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 Ai, cabelo! Ai, apura! Rapaz, você é bravo, ó! É, pá! Você é bravo, hein?! Você é bravo, hein?! Você é bravo, hein?! Eu tô olhando, pô! Oi, oi, oi! Oi, oi! Rapaz! Você fica ali! É bravo, hein?! Tá bom, pô, tá bom! Você só não presta pra comer rapadura Rapadura não, é igual um pijolo, fita peste Vamos fita peste com o professor E que já sai até no jornal Vai lá, mostra aí a Paula como é que se pesca Olha só Se você é bom, o motofilmo está puxando agora. Ô peixe, os filhos da água! Fim da peixe! 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 Eu pensava que era um peixe grande da gota. Ele já jogou a tarrafa dentro. Ele já jogou a tarrafa dentro da peixe! Ele já jogou a tarrafa dentro da planta! Olha, ele já jogou. É um pouco. Obrigado.